Se você quiser saber amor, vou cuidar de mim, vou seguir meu rumo, não fico mais aqui. Vou entregar carinho a quem, de verdade queira amar, cansei de ser a dança sem, eu não volto mais pro pai, eu digo xa-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Eu não volto mais. Xa-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, até nunca mais. Vou seguir meu rumo, não, 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 não volto mais. Vou assim procurar um amor só pra mim, eu não volto mais pro pai. Não, 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 não volto mais pro pai. Não, 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 não volto mais. Vou assim procurar um amor só pra mim, eu não volto mais. Tudo mais pro pai. Não, 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 não. É, não, 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 não volto mais Vou aqui procurar uma mancha comigo Eu não volto mais Eu não volto mais